E aí gamers, tudo tranquilo? Espero que sim, e a gente vai testar a demo de Mandrágora. E sobre, quebre tudo no caminho em Mandrágora, um RPG de ação 2.5D cheio de estilo. Prepare-se para explorar o sombrio reino de Entrópia, com vibes de Metroidvania e Souls-like. Acenda a lanterna de bruxa e rasgue a realidade em uma jornada intensa e insana. Eu vou deixar mais informações sobre o jogo na descrição desse vídeo, como plataformas, requisitos de sistema e outras cositas, mas dá uma passadinha lá. Eu sou o André, e se você quer ajudar o canal, deixe seu comentário, inscreva-se se você não for inscrito, e fique com a gente o máximo que você puder desse vídeo. E se não quiser, deixe pelo menos o seu like. Um novo jogo? Vamos lá. Aqui a gente pode escolher um personagem, mudar ele de feminino para masculino, mas não dá para escolher as outras classes ali por enquanto. Só tem essa daqui, que é a vanguarda, né? Aqui a gente pode mudar algumas coisinhas no personagem. Eu vou deixar padrão. E temos que colocar o nome. Vou colocar aqui. Why So Games. Vamos lá, é nóis. Confirmar. Finalizar. Você tem certeza? Eu tenho. Essa demo, ela está disponível na Steam. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Caso você queira experimentar. Aqui tem os controles, né? Ensinando como usar os controles aí. Ok, e vamos embora. Opa, o jogo está bonito, hein? Olha. O que é isso? Falar com o Inquisitor. Mandiki. O que seria isso daqui? Falar com o Inquisitor, mas é isso aí. Pegamos aqui. O que é isso? Descansaram. Olha. Ah, a classe a gente escolhe aqui, ó. É aqui que a gente escolhe a classe nesse lugar. Mas não está disponível na demo. Mas olha isso daí, cara. São várias classes, ó. Tá, então vamos... Já que só tem essa daqui. O que a gente vai colocar? A gente pode colocar... Aprender... É... Isso aqui é Endurance. Força... Constituição... Vigor... E defesa. Ah, cara. Eu vou meter força aqui. Vamos embora. Podemos colocar mais? Podemos. Ah, a gente pode escolher uma aqui, ó. É... Nesse aqui dá força. Esse... Esse dá destreza, poder e espírito. Eu vou escolher o de força, claro, né? Ok. E vamos ver se dá pra colocar mais. Não dá. Eu quero chegar nesse lugar aqui. Ok. Acabou nossos pontos. Mas tem mais coisas aqui. Vamos dar uma olhada. A gente pode subir de nível. E viagem, né? Aqui temos o mapa também, ó. Ok. Vamos embora. Já demos uma olhada ali naquele menu todo ali. Cara, o jogo tá... Bonitão. O X a gente bate. O Y ele dá uma porradana mais forte. Temos um parry. E temos a defesa. Junto com... É. Com o LT, ele defende. Se eu uso o X, ele dá o parry. O parry. E esse aqui, o RB. Bicho. Vamos tentar dar um parry. Não. É bad. É bad. Eu não vou conseguir dar o parry, não, mano. Vamos largar a mão desse parry. O que é isso, cara? O olho de Sauron. Ó, tá vindo mais um bicho ali. Na esquivinha, na esquivinha. Ai! Nossa, quase que eu fui acertado. Esse é fã de base, mano. Esse é fã de base. Eu podia ter voltado um pouco da vida. A gente pode olhar. Ah, a gente pode olhar, ó. Legal. Um dragãozinho aqui. Já era. É. Fazer oferenda. A gente precisa de dois capim pra fazer oferenda ali. Mas eu não tenho. Ah. Ah, podemos coletar coisas também, ó. A gente coletou um monte de coisa ali. Um monte de materiais. Tomara que eles coloquem em português pra nós no lançamento, né? Tomara que já venha com português pra nós. Vem cá, bichinho. É dois. É dois. Hum, fui acertado. Vamos embora. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai vir ou não? Aqui não, pato. Aqui eu rebento. Ó. Ó, me acertou. Meu Deus. Estamos tomando muito dano. Deixa eu tomar... Não, vou tomar uma vidinha. Vamos tomar uma vidinha. Enche a barra inteira, né? Podia ter esperado, então. Mas eu não sabia, né? Que enchia a barra inteira. Mas tranquilo. Vambora. Agora a gente sabe. Aí, matamos um. Ai. Esse cara bate duas vezes, mano. Esse cara bate três vezes. Tem que tomar cuidado com ele, hein? Tem que tomar muito cuidado com ele, mano. Vamos subir aqui. Ó, tem um negócio aqui também, ó. Vamos pegar. Aqui, ó. A gente pegou uma grama. Ah, aqui temos... Olha. Temos aqui, ó. A gente pode... Pegar coisinha pra gente poder equipar. Ó, mano. Rapaz. O jogo tá ficando cada vez mais interessante. Que isso, cara? Ah. Isso aqui é as coisas que a gente tá pegando? Inventário. Inventário. Aqui, aqui tá o resto, né? Missões. De responsa. Olha. Olha. O que tem que ser. Ah. Ah, rapaz. Eu peguei sua mãe aí. Tá enrolada agora. Esse aí bate três vezes. Aí. Já era. Pegamos a manha do cara. A gente pode descer nesse lugar aqui. O negócio aqui. Pegou pano. Vou trancar desse lugar. Um bichinho aqui. Ai. Ai, ai, ai. Acerta o bicho, mano. Ai, tem um lugar pra subir ali. Vamos subir ali, mano. Lembrando que essa demo está disponível na Steam. Eu não sei se está disponível em outras plataformas também. Mas eu vou pesquisar. De toda forma, eu deixo lá na descrição. Ah, a gente precisa de alguma coisa pra abrir aqui, ó. Então a gente não tem pra abrir o baú. Olha o lugar de descanso. Volta tudo? Vamos ver se a gente pode ganhar mais algum ponto. Eu quero colocar aqui nesse lugar. Não, não temos ponto. Subir de nível também não dá ainda. E sobe, ó. Sobe a vida. Volta a vidinha. Volta tudo. Cabeça ou os vísceras. Ai, meu Deus do céu. Você não vai levar nada, meu, cara. Ah, acertamos o Perry, mano. Acertamos o Perry, já era. Mas não é bom riscar, né? O cara caiu ali embaixo. Ai. Eu achei que eu vencia batendo. Vamos ver se... Ah, ela dá um... Só se pôr pra baixo. Ela dá uma porrada. Mas isso aqui não quebra, não. E a gente pode olhar o mapa? Podemos olhar o mapa aí, ó. Bora. Parece que eu vi um negócio aqui pra usar o botão aqui num lugar aqui, ó. Aí. A nó tá trancado. Então não dá pra gente entrar. Vambora. Tem um baú ali e tem espeto aqui. Então. Por enquanto. É melhor a gente não descer ali. Olha aí. É buzado, mano. Opa. Pegamos uma roupinha aqui. Pera aí. Aqui. Ah, dá mais destreza. Não, não quero não. Eu quero ficar mais forte. Tô lá aqui nesse lugar. Ah, pegamos um negócio de abrir aqui no baú. Depois a gente vai lá. Viu, baú? Vamos ver agora, hein? Não é bom descer aqui, não. A gente vai descer pro outro lado lá, ó. Tá muito alto ali pra gente poder descer. A gente pode ir. Vamos lá no baú, então, agora. Já vamos lá no baú. É bom usar as escadas aqui, né, mano? Porque... Pra não machucar. Olha o tamanho da espada dela. Tomar cuidado que os bichos estão lá embaixo, né? Tem dois. Abrir. Pegamos um anel. Um anel. É o Select. Eu tô apertando Start. Nel. Mais 20 de estamina. Boa e bonito. Tchauzinho. Tchauzinho pra você. Mais 20 de estamina. Bom. Nelzinho bom. Bora. Não tem nada ali. Ai, que isso? Ih, bobão. Retornamos o bobão. Vamos descer aqui. Um mosquito aqui no meu olho. O que é isso, cara? Como assim? Ó. Vai dar nem tempo. Cara, eu vou descer aqui. Porque tem um baú aqui. Aí, ó. Pegamos materiais. Só materiais. Aqui tá. Nónde estão aqueles espetos lá. E vamos voltar pra nós. Será que eu caí? Eu tomei dano ali. Perdi sangue ali. Sei lá da onde. Mas perdi. Bora. Acho que eu caí muito alto, né? Ó. O que aconteceu? A moeda. Moedinhas de ouro. Vai alugar descanso. Vamos ver se eu posso subir de nível. É 835 pra subir de nível. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É só alguma coisa, hein? Agora, gente, que eu achei, a gente pode subir de nível. Eles vão voltar, mas eu vou subir de nível aqui. Nós não ganhamos pontos. Vamos subir de nível. Vamos pro nível 5. Ok. Agora eles vão vir de novo aqui. Eu vou tentar não perder vida. Pra não perder vida. E mesmo a defesa deles, a gente perde vida. Mas foi boa. Foi bom. Tivemos mais algumas coisas ali. Importamos aqui. Abrir. Não pode ser aberto. Isso. Rapaz. Tá bom demais o jogo aqui. Que isso, cara? Tem dois bichos aqui. Tivemos mais... Tivemos maçã e batata. Aqui não, parça. Aqui nós rebenta. Tivemos mais... Achei que eu... Achei que eu... Não pode, não. Eu podia dar uma pancadona ali. É... A gente pode descer aqui. Vamos ver o que tem nesse lado aqui primeiro. Ai. 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 Ah, velho. Ai, aqui. Vou ter que tomar uma vidinha, hein? Ai, lá. Mais materiais aqui. Eu não consigo subir ali, né? De boa. Eu apavorei, mano. Apavorei e caí lá embaixo. Brincadeira. O que é isso ali? Um mapa. Temos um mapa, cara. O cara ali. Colamos. Uma galera aqui embaixo, ó. Mais alguma coisa ali. Essência. Peraí. Não dá para a gente... Achei que dá para subir ali. Não dá, não. Não dá, não. Pegar algo. Tem alguma coisa ali. Deixa eu ver se tem marcadores. Não dá para colocar marcadores, né? E ficou bom. A gente saber que aqui tem alguma coisa. Não dá para escalar, né? Armei. Usei o Y. O Y dá uma pancadona, mas parece que tem um condal, né? Fraco, fraco. Vou pegar cheio das moedas. Olha, lá vem outra ali. E é o Parry, pessoal. Aqui não. Cair ali é espeto. Tem alguma coisa ali em cima, ó. É alto. Não dá para a gente passar. Nossa senhora. Tem um ratazona ali, ó. Ai, ai. Eu vou morrer. Alright. Vamos lá. Detonamos. Detonamos. Foi fácil, foi fácil demais. Foi fácil demais. Que isso? Pegamos um monte de material dele ali. Descer a escada. É bonito. Não dá para a gente pular ali, né? Muito longe. Longe, irmão. Ah, moleque. Quem disse que não daria? Pegamos um anel, ó. Um anel. É o select, cara. Esse anel dá o quê? Mais mana. Menos mana... É... Custo da mana, né? Esse anel aqui dá menos 10% de custo de mana. Mago, né? Se tiver a classe mago aqui. Esse aqui é o portão, né? Aquele portão que a gente... Ah, podemos abrir ele aqui agora, ó. Olha lá. Aquele portão que a gente não conseguia passar, ó. Se tiver um lugar pra salvar o jogo aqui. Se não tiver, a gente volta ali, né? Que a gente tá sem vida. Podia ter salvado, né? Mas pode ser que esse cara arrebenta nós. Eu vou fazer o seguinte aqui. Vou só lá salvar. É que eu acho que nem precisa. Porque tem dois gigantão aqui. Vamos lá tentar matar aqueles caras aí. Só matar o janto gigante. Ele não vai... Não vai mudar muita coisa, né, mano? Não vai mudar muita coisa. Vamos pegar esse cara, né? Vamos ver se vocês estão vindo aí. Vamos ver se vocês estão vindo aí. Vamos ver se você tá vindo aí. Vamos ver se você está vindo aí. Vou ficar soltar esse raio em mim. Nossa, minha vida, velho. Olha a minha vida, cara. Cara, eu... A gente vai voltar lá. A gente vai chamar todo mundo, mas vai voltar lá que eu vou morrer. E aí, vou voltar... Longeão, mano. É que se eu morrer, eu vou voltar ali, né? Ah, gente, tem um atalho agora. Se eu morrer, eu vou voltar ali de qualquer jeito, né? Então, vambora. Botei um negócio ali. Ficou um negócio ali pra trás. É que eu vou morrer, né? Claro. Minha vida. 88 de vida. Uma porrada aí que já era. Ai, nossa. Como é que esse cara não me matou agora? Ai! Sei lá no que que eu morri ali, mano. Eu sei lá no que que eu morri ali, cara. Sei lá. Vamos ver se eu tenho pontos aqui de habilidade. Tem pontos. Vou colocar aqui e acabou os pontos. E a gente já vai passar direto. Passar direto dessa galera aqui. Vai ter uma talha agora. Tem alguma coisa aqui, velho. Alguma coisa prendendo a gente aí. Eu não sei o que que é. Ah, tá parecendo que é esse bichinho aqui, ó. Vou pegar aqui. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Conferindo a Demo. E se você quiser ajudar o canal, deixe seu comentário. Inscreva-se se não for inscrito. E se não quiser, deixe pelo menos o seu like que já ajuda demais. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau.